Olá, abençoados e abençoadas, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje, vamos trazer o estudo sobre as mulheres de fé na Bíblia. Então, se você gosta desse canal, se gosta do nosso conteúdo, e vocês estão vendo que a gente está voltando com os vídeos de hoje, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, deixar o like e compartilhar com aquele seu irmão que deseja saber mais sobre a Bíblia, sobre toda a Palavra de Fé que trazemos aqui no canal. Então, dito isso, vamos ao vídeo. A Bíblia está repleta de elementos de mulheres de fé que se destacaram por sua dedicação e compromisso com Deus. Essas mulheres não foram perfeitas, passaram por momentos difíceis, mas, através da fé, elas encontraram refúgio em Deus e suas histórias são fontes de inspiração para todos nós. Nós podemos ler sobre mulheres de fé na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Nesse estudo, vamos conhecer algumas das mulheres de fé mais notáveis da Bíblia. Esta lista não será exaustiva, eu prometo, mas será representativa. Exemplos de mulheres de fé no Antigo Testamento Eva, a primeira mulher Dificilmente Eva é lembrada quando se fala das mulheres de fé na Bíblia. De fato, Eva, a primeira mulher criada por Deus, começou sendo o exemplo de como a falta de fé pode levar a consequências desastrosas. Ela é mencionada em Gênesis capítulo 2, versículo 3, como alguém que desobedeceu a Deus e levou seu marido a fazer o mesmo, resultando na queda da humanidade no pecado. Mas, quando Deus pronunciou a maldição por causa do pecado, ele também anunciou a vinda de um Redentor através da mulher. E parece que Eva creu fielmente naquela promessa, pois quando seus filhos homens nasceram, ela enxergou nisso o favor do Senhor. Provavelmente, ela esperava que, através de algum de seus filhos, aquela promessa começaria a ser cumprida. Sara, esposa de Abraão Sara, esposa de Abraão, é outro exemplo de mulher de fé na Bíblia. É verdade que, em alguns momentos, sua fé se mostrou um tanto quanto vacilante, como quando ela planejou que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar, ou mesmo quando ela riu de incredulidade diante do anúncio de que, após os 90 anos de idade, ela seria mãe. Porém, Sara é citada na galeria dos heróis da fé, como alguém que, pela fé, recebeu a virtude de conceber e dar à luz, fora da idade, tendo por fiel aquele que havia lhe prometido um filho. Rebeca, esposa de Isaac A nora de Sara, Rebeca, também foi uma mulher de fé. Ela era uma jovem que foi escolhida por Deus para ser a esposa de Isaac, filho de Abraão. Ela demonstrou sua fé ao concordar em deixar sua casa e sua família para se casar com um homem que nunca havia visto antes, confiando que era vontade de Deus. Além disso, quando ela teve dificuldades para engravidar, ela orou a Deus durante 20 anos e foi abençoada em gêmeos, Jacó e Esaú. Lia e Raquel Esposas de Jacó Raquel e Lia, as noras de Rebeca, igualmente podem ser lembradas como mulheres de fé. Elas estavam longe de serem perfeitas. Raquel era a amada de Jacó, mas era estéreo, Enquanto Lia, embora menos atraente aos olhos de Jacó, foi abençoada por Deus com muitos filhos. Ambas as mulheres enfrentaram dificuldades e lutas em seu casamento, mas mantiveram sua fé em Deus. Raquel, apesar da sua esterilidade, continuou orando e acreditando que Deus a abençoaria com o filho. E, finalmente, teve José. Lia, por sua vez, permaneceu depositando sua fé no Senhor, apesar do desespero de seu marido, e acabou gerando a linhagem da qual o Messias veio ao mundo. Inclusive, na Bíblia, Raquel e Lia são citadas como as matriarcas de Israel. Raabe de Jericó Raabe foi uma mulher cananeia que viveu em Jericó. Ela era uma meretriz, mas, apesar de sua reputação, Raabe demonstrou uma grande fé ao ajudar os espiões enviados por Josué para explorar a cidade. Ela escondeu-os em sua casa e os protegeu dos guardas do rei, em troca de que ela e sua família fossem poupados durante a conquista de Jericó. Raabe, uma mulher estrangeira, confiou em Deus e fez um ato de coragem que teve como resultado a salvação de sua vida e de seus familiares. Raabe também é citada na Galeria dos Heróis da Fé, e sua história é um exemplo de como Deus pode usar pessoas inesperadas para cumprir seus propósitos. Ruth é lembrada por sua lealdade e amor à sua sólida, Noemi, e por sua confiança em Deus. Ela deixou sua terra natal e sua família para acompanhar Noemi até Belém, e lá ela encontrou um novo lar e um novo marido. Ruth trabalhou duro para sustentar a si mesma e a Noemi, e sua bondade e humildade atraíram a atenção de Boaz, um parente do seu sogro que se tornou seu marido. A história de Ruth é um exemplo de como a fé pode levar a bênçãos inesperadas e como a bondade e a lealdade podem ser recompensadas. Ruth foi ancestral do rei Davi e, consequentemente, do Senhor Jesus Cristo. Débora, juíza de Jael Débora foi uma líder profetisa e juíza do povo de Jael. Ela é considerada um exemplo de fé porque confiou em Deus e em sua sabedoria para guiar seu povo em tempos difíceis. Débora demonstrou coragem ao liderar Jael, ao lado de Baraque, em uma batalha contra o rei Jabim e seu general Cícera, confiando na proteção e na orientação de Deus. Além disso, ela demonstrou humildade e confiança em Deus ao cantar uma canção de louvor a Ele, em vez de se vangloriar de sua própria liderança. A história de Débora nos lembra a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias e buscar sua sabedoria para guiar nossas ações e decisões. Ana, mãe de Samuel Ana, mãe de Samuel, orou fervorosamente por um filho durante anos, mesmo quando sua rival, Penina, a provocou por sua esterilidade. Finalmente, Deus lhe concedeu o desejo de seu coração e ela deu à luz a Samuel, que se tornou um dos grandes profetas de Jael. A oração de Ana é um exemplo para todos nós de como podemos confiar em Deus e pedir com fé a Ele o que precisamos. Esther, rainha da Pérsia Esther foi escolhida para ser a rainha da Pérsia, mas quando o príncipe Amã planejou destruir todos os judeus, ela corajosamente pediu ao rei para interceder a favor do seu povo. Esther sabia que a abordagem do rei, sem convite, poderia custar sua vida, mas ela confiou em Deus para protegê-la e usou a sua posição para salvar seu povo. Exemplos de mulheres de fé no Novo Testamento Maria, mãe de Jesus Maria, mãe de Jesus, é um exemplo de humildade e submissão à vontade de Deus. Ela aceitou com fé e coragem o chamado de Deus para ser a mãe do Salvador e confiou plenamente em sua providência. Em seu cântico de louvor, ela exaltou a grandeza de Deus e reconheceu sua própria pequenez. Maria também foi uma figura importante durante o ministério de Jesus, apoiando-o e o acompanhando em sua jornada. Maria Madalena Maria Madalena é conhecida como uma das primeiras discípulas de Jesus e foi testemunha da ressurreição de Cristo. Ela demonstrou uma fé inabalável em Jesus, seguindo-o em seus ensinamentos e sendo fiel até o fim. Ela também foi corajosa o suficiente para ir ao túmulo de Jesus, mesmo depois que ele foi crucificado, quando muitos de seus discípulos aparentemente tinham medo de fazê-lo. Dessa forma, Maria Madalena é um exemplo de fé e dedicação a Jesus e de coragem em testemunhar a verdade. Marta e Maria Bethânia Marta e Maria Bethânia também foram mulheres de fé, cada uma do seu jeito. Maria é especialmente lembrada por sua atitude de adoração e amor por Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus com o nardo puro, uma atitude que prenunciou a preparação do seu corpo para o sepultamento. Marta, por sua vez, é lembrada por sua disposição em servir os outros e sua diligência em cuidar da casa e das necessidades dos convidados. Porém, Marta jamais duvidou de que Jesus era o filho de Deus e havia de vir ao mundo. Outras mulheres de fé na Bíblia E também podemos citar algumas mulheres não tão conhecidas e outras anônimas. Por exemplo, Joana e Susana serviram o Senhor Jesus com grande lealdade e ajudaram a sustentar o seu ministério terreno. A mulher cananeia foi até Jesus pedir ajuda para sua filha e mesmo sendo ignorada num primeiro momento, ela perseverou e Jesus elogiou a sua grande fé e curou a sua filha. A mulher do fluxo de sangue também é outro grande exemplo de fé. Ela creu que precisava apenas de um toque em Jesus para alcançar o seu milagre. E depois dessas mulheres, a história ainda conheceu Lídia, Lloyd e Eunice, Priscila e tantas outras mulheres que foram importantíssimas para a propagação do evangelho nos primeiros anos da Igreja Primitiva. Mas essas mulheres são apenas alguns exemplos de como Deus usa as mulheres em sua obra e as honra por sua fé e devoção. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, essas mulheres de fé são modelos que nos encorajam a seguir Deus com todo o nosso coração e a servi-lo com dedicação e sinceridade. Cada uma dessas mulheres de fé enfrentou desafios e provações únicas, mas todas elas confiaram em Deus e foram recompensadas por sua fé. Essas mulheres foram provas vivas da misericórdia e da bondade do Senhor. Seus exemplos também servem como lembretes de que devemos valorizar e respeitar as mulheres em nossas vidas, reconhecendo a importância e contribuição na história da fé cristã.